Deus está aqui Eu já posso sentir em você Deus está aqui Pelos olhos da fé Posso ver E se você quer sentir Adore a Ele agora Pois a sua vitória chegou Ele quer te surpreender Pois está escrito Basta crer no incrível Ver o invisível Realizar o impossível Pois a sua fé em Deus fará Você realizar Mas tem que haver uma atitude sua Entregue a Ele tudo Mas Ele fará Sim, o nosso Deus fará Pois está escrito Está escrito Declarado, decretado a sua vitória Está escrito Garantido que Deus desce com a sua glória Está escrito Pois quem escreveu É digno e vai cumprir Nem é hoje mesmo Você vai conseguir Basta aceitar Jesus No teu coração Não tem que haver uma atitude sua Não tem que haver uma atitude sua Já posso sentir Já posso sentir em você Deus está aqui Pelos olhos da fé Posso ver E se você quer sentir Adore a Ele agora Pois a sua vitória chegou Ele quer te surpreender Pois está escrito Basta crer no incrível Ver o invisível Realizar o impossível Pois a sua fé em Deus fará Você realizar Mas tem que haver uma atitude sua Entregue a Ele tudo Mas Ele fará Sim, o nosso Deus fará Pois está escrito Está escrito Declarado Decretado A sua vitória Está escrito Garantido que Deus desce Com a sua glória Está escrito Pois quem escreveu É digno e vai cumprir Nem é hoje mesmo Você vai conseguir Basta aceitar Jesus No teu coração Está escrito Declarado Decretado A sua vitória Está escrito Garantido Que Deus desce Com a sua glória Está escrito Pois quem escreveu É digno e vai cumprir Cria Hoje mesmo Você vai conseguir Basta aceitar Jesus No teu coração